Hoje estou triste Pensando da minha vida De um amor perdido De um lindo sonho nunca esquecido Eu entreguei meu coração A quem amei com devoção Depois tão só fiquei Lembrando o amor Muito eu chorei Recordo agora Do seu triste adeus Ficou um pranto Nos olhos meus Agora a vida É tristeza e dor Morrer aos poucos É viver de amor Eu entreguei meu coração A quem amei com devoção Depois tão só fiquei Lembrando o amor Muito eu chorei Lembrando o amor Muito eu chorei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.